Oi galerinha, eu vou ir embora, vai pessoal, então hoje a gente tá aqui no shopping e eu vou gravar um vlog pra vocês, ó, a gente tá tomando Starbucks Muito bom, muito obrigada, de nada Sabe que eu não faço nem ideia como é que é o bolo, sabe que eles fazem lá o bolo? Gente, agora a gente tá aqui na praça de alimentação e olha o que a gente comprou, batatinha com cheddar bacon e H2O, muito bom Vamos comer agora, tá bom Rita? Muito bom, gente, a Nicole e a Laura, elas foram assistir filme Doutor Estranho, que elas tinham a sessão já agendada Verdade, tá muito bom, batata Eu vou provar E aí, olha o outro É, mas é uma coisa, né? Tem aquela outra ali Ah, é a calça, não é Tem ali ó Gente, depois lá do shopping a gente foi na casa da tia da Ju E agora a gente já tá aqui Na casa dela, eu vou dormir aqui Né, Júlia? Isso que é isso? Bom, gente, daí amanhã a gente vai Almoçar num lugar lá no Né, Júlia? Sim Nenhum lugar que é É pra eu morrer no meu pai É isso, gente, agora a gente vai dormir Porque amanhã a gente tem que acordar assim Beijos Até amanhã Gente, do nada O outro dia E a gente está aqui No terreno Onde vai ser a casa nova da Júlia E ali está a casa, né, Jú? Sim E agora ela vai me mostrar Fazer um tour A gente almoçou, a gente falou que a gente ia naquele lugar Agora são Três horas Três horas, então vamos conhecer A gente vai entrar, né Aqui Aí aqui vai ser uma ponte Que legal Aqui, ó É a capela Aqui, gente, uma capela Sério? Uhum Que legal, gente Aqui, ó Vai ser uma capela Aí, a entrada Bom, se a gente for sentar, tipo, andando É aqui Em vez de entrar por carro Olha, tem escada agora Antes de entrar aqui Como é que está trancada? Aqui, né? Mas, ó Tem uma escadinha Aí, e aqui Tá trancada E agora? E agora, Chulinha? Calma Eu vou dar uma Aqui Olha, o que vai ser Aqui vai ser a sala Uhum Vai ter O sofá É pra cá, né? Ele vai ter ali Ou o contrário Não sei É o contrário? A TV é pra cá Ou pra cá? O sofá é aqui Aqui, ó A TV é pra cá E onde que é? Ela ainda E ainda vai ter a visão Da fonte Da fonte É, da fonte É surpresa da minha mãe E isso que é É o difusor, não é? Esqueci o nome É um difusor? Não, é uma área Não, ele tem um nome Bonito É um nome É Só aqui Aí, aqui tem a cozinha Aqui vai ter Tudo vai ficar aberto Não vai ter parede, né? Então, tipo, da cozinha Dá pra abrir a sala Só que vai ter o corredor Aqui, ó Entendi Aí, a cozinha A gente vai ter que pensar Aqui, ó A gente vai abrir Aí, vai ter um corredor aqui, ó Aqui, é... Acho que é dispensa Algum coisa Esse aqui não é seu estúdio De música Uau E tem uma banheira Não sei se é seu estúdio Ou um quarto de minutos Mais uma coisa E o quarto do lado É o meu quarto Olha só Esse é o meu quarto Acabou desse aqui, ó Eu vou te mostrar Vou mostrar Que lindo É aqui É vendo assim Uhum Assim, ó Uhum Aqui Aí, assim É vendo de Tá Na janela Tá ansiosa? Nem Nem Soco Obrigada Aí, a gente tem um quarto De meus pais Uhum Nem é grande Enorme Enorme E tem dois dominhas Aqui, ó E aqui, ó Olha que forte Um espaço Olha essa visão aqui da casa Que bonita Vai ficar muito legal Aqui É pra cá Aqui O que é o quinto? O dinheiro Olha Eu lavava aqui É um dispenso Entendi É, eu falei errado Aí, aqui é a garagem Uhum Aí, essa é a casa da minha avó Que é uma do lado da outra Vai ser outra coisa Que você tem um lugarzinho Pra sentar Até ver a vista E aqui é a cozinha Mas eu não sei muito bem O que é a cozinha E a sala A gente vai ter ver Essas coisas Né, pai? Mas esse churrasqueiro Já tá funcionando Porque eles usaram Pra fazer churrasco Sexta Tem a dispensa A sala, né? Aham Aham Já me mostrou Esse aqui É um quarto de visitas Um banheiro Banheirão E esse aqui é um quarto de visitas Com um banheiro também E aqui Como tá aí O que vai ser? Bele Vento Tá ventando Então Olha que tem um laguinho Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tem o nosso barracão Que a gente guarda as coisas Né Aí vai ser É a minha avó Que, ó Tem um monte de estrada Aí ela vai ficar com a culpa E ela vai lá na frente Eu tenho carpas São peixinhos Aí tem esse lagu E tem aquele lá Que tá junto agora Mas acho que vai virar uma ilha Aquilo lá Que legal Aí pra lá Tem tipo um mato Que dá pra acampar Se quiser ir pra lá Aí pra cá E o que vai ter? Ó Aqui vai ser uma quadra Eu não sei se eles vão Eles vão planificar, né Alguma parte aqui Pra fazer uma quadra Porque minha mãe tinha muito uma quadra Aí Aqui A sala de jogos Eles já estão mexendo ali também Uhum E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui Entendi E aqui Além do colômino Tem uma, duas Aí eu já mostrei Três Dá Muito legal Ai, gente A Ju quer dar Comida pras Carpa Você deu tudo? Só um pouquinho Não, tem um saquinho Ah, tá Gente, por enquanto Nenhuma carpa A Ju acabou de jogar As comidinhas E lá Ela vai jogar mais Deixa eu jogar o restinho Ah, a Júlia se fechou Lá dentro Vamos lá, gente Olha, parece o Cris Né? Parece o Cris Parece Quer provar? Elas devem estar Dormindo Quer dormir? Nossa Não, mas é sério Um dia também Ficamos Porque Um dia de semana Cheio de gente aqui Nada das carpas Elas vão aparecer Uma hora elas aparecem Gente Gente, a Ju tava me contando Que vai ser uma tirolesa Eu esqueci de falar pra vocês Mas eu acho que vai ser De lá A gente passa em cima do lago É uma coisa assim Sim, daí para lá então É, de lá Peraí Tá ouvindo o Michael Jackson Lá na Lá no vizinho Já começou a aparecer Gente, uns peixinhos Além das carpas Tem uns peixinhos Que eles tipo Vem Olha lá Gente, ainda que o Chiquera Foi lá Olhar os vizinhos Gente, mas o Chiquera Lá no vizinho Tá maravilhoso Hã? Nós devem estar escutando você cantar Gente, mas o dia tá muito bonito hoje também Ó, tá vendo os pequenininhos? Hã Você tá com óculos Não Bom pessoal Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E deem seu joinha E quando for se inscrever Não se esquece de ativar o sininho Das notificações Para você não perder nenhum vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau